Hoje eu vou te levar pro melhor lugar Perto das estrelas de frente pro mar Tenho pouco a dizer, eu prefiro fazer Hoje eu vou te levar pro melhor lugar Perto das estrelas de frente pro mar Tenho pouco a dizer, eu prefiro fazer Seu peixe pode me drogar, pode me apaixonar Tudo que ela quer me dar, amor pode me drogar Pode me apaixonar, será que ela vai voltar? Seu peixe pode me drogar, amor pode me drogar Me drogar é te amar, me drogar, te amar é me drogar Te amar, me drogar, te amar, me drogar é te amar A droga домой 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 A droga each other Se inscreva no canal. 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 E aí